Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Continuando com as missões da história Na verdade as primeiras missões aqui da história em Las Venturas Depois de ter feito as missões de vigilante com o tanque E também feito a última autoescola que é a autoescola de motos Eu vou estar entrando aqui dentro do cassino do Uzi Porque a missão fica aqui dentro Eu nem vou olhar muito o cassino aqui, eu já vou direto ali no marcador Tem esse carro aqui que é um veículo raro Também você pode conseguir ele em frente a outra escola conseguindo Se eu não me engano, ouro em todas as provas Mas tem ele aqui dentro, vou estar iniciando a missão agora Idiota! Você percebeu o quanto essas máquinas custam? Nós deveríamos estar abrindo e... O que foi isso? Olá? Olá? O que é que está acontecendo com vocês, pessoal? Boss, CJ está aqui Carl, feliz que você pudesse fazer Então, isso é o que você está fazendo? Sim, foi um maluco Você quer um estomago, senhor? Provavelmente abrir um cassino de tria na cidade de Mafia A moça está tentando te abrindo? Sim, as corporações estão indo e todos estão se abrindo Eu tive que as máquinas de empolgadas, os trabalhadores estão se preocupados Então, quem está atrás disso? Ah? Bem, há três famílias de empolgadas aqui, e cada um tem um Não pode ser um estomago no Casino Caligula E alguns trabalhadores que estão trabalhando para eles Pode ser qualquer um deles, ou todos eles Você não pode apenas dê-los um pouco de alguma coisa? Não Em adiante das autoridades que precisam de empolgadas, cada um gostaria de empolgadas E eu não vou mandar todos os nossos profissionais para algum tipo de jovem italianos Nosso profissionais? Isso é, você ouviu-me Eu quero te oferecer uma compartilha em nosso casino Em torno de alguma ajuda para se arrumar Como é isso, parceiro? É, parece que temos um negócio Ele está se arrumando Bóso, os garotos encontram algumas pessoas que estão tentando descer um dos entregadores Nós nos pegamos um deles Vámos ele Ei, espera, descer, descer, vem aqui Quem está atrás disso, precisamos de saber que eles estão lidando com psíquos A hora de ir para o carro, então ele vai se descer um pouco E eu vou estar lá em um pouco Vamos ver se podemos fazer esse cara sequear. É meu nome. Ei, ei, quem é? Quem é você? Você é um time, hein? Você sabe o que? Eu acho que vamos tomar um pouco de descanso. O que? Você é um f*** estúpido? Eu não estou brincando aqui. Me enriquei, m******a. Não, eu acho que eu vou te levar de onde você está. Você tem alguma ideia de que o P-brain não é o seu? Quem é o f*** que eu sou? Não, eu acho que eu vou descobrir. Então, essa missão aqui, o cara não quer colaborar com a gente. Não quer dizer as informações que a gente precisa. Então, para isso, eu vou ter que... Para ele dizer, eu vou ter que dar um susto nele. Então, eu tenho que dirigir perigosamente por aí. Nessa altura do campeonato, ele deve ter se borrado todo já. Eu vou ter tão simples. Eu vou ter que dirigir aqui na contramão bem rápido. Mas cuidado para não bater. Se eu bater, com certeza vai morrer. Vai falhar a missão. E também eu não vou poder ir na rodovia. Eu tenho que evitar a rodovia também. Porque eu vou ganhar nível de procurado. Então, eu vou ficar andando aqui na avenida até a barrinha subir. Chegar no último. Já está quase. Mais da metade ali. Acho que eu vou fazer o retorno aqui. Voltar na mesma avenida. Pegar a contramão. Isso tem dado muito certo. Tomando cuidado para não bater. Se eu bater, ferra com tudo. O cara já está tudo muito louco. E já deve ter se borrado nas carros. Certeza. Olha lá, olha lá. Está só atirando fina nos carros. Falta pouca coisa ali para encher a barrinha do assustômetro. Acho que se andar mais um pouquinho aqui, já dá. O jogo diz que eu tenho que evitar a rodovia. Acredito que mais uma vez que eu ir para lá, eu consiga. O que acontece se eu for na rodovia? Demorando demais. Pronto. Olha aí. Olha o que acontece. Entrei na rodovia. Peguei três estrelas. É bom que fica mais emocionante ainda. Olha lá. Tem a viatura ali. Isso aí. Missão cumprida. Mais cinco mil. Fizemos o cara dizer o que a gente estava querendo. Vamos lá pegar mais uma missão ali no cassino. Salvei o jogo. Já estou aqui pela manhã. Vou entrar aqui no cassino. Que a missão está lá dentro. Aquele carro da exposição ali não tem como pegar. Tentei, mas não dá. Dá para ver que as pessoas aqui em Las Venturas usam roupas bem mais elegantes e caras. Tentei, mas não dá para ver que as pessoas aqui no cassino. Provavelmente não é só eles. A regula das ruas, não se desculpe. O que nós precisamos é para atingir o cassino de Mafia. Sim, ir para o lugar. Ei, atingir o cassino não é como gangbanging. É uma liga toda diferente. Sim, você está certo. Isso vai levar um planejamento, mas eu estou sem medo. Ela sempre quer ir para pegar uma caixa. O que é? Ah, maluco. Escute, você vai precisar de uma equipe e um equipamento específico. Sim, para levar alguns explosivos. Sempre tem que pegar uma coisa para pegar uma caixa. Você sabe o que? Tem uma mina aberta do centro do centro das limites. Eles devem ter explosivos. Eu vou picar isso. Isso aí. Continuando com o planejamento para o... O que podemos dizer? O grande trabalho. A gente agora precisa pegar alguns explosivos, né? Deixa eu pegar um carro bem legal para ir para lá. Então, para isso, a gente vai ter que ir lá na pedreira. Nossa, eu gosto desse carro aqui, hein? É o Banshee. Passa logo. Isso aí. Estamos com o carro rápido. Vamos partir para lá. Nessa cidade aqui, Las Venturas, a probabilidade de você conseguir carros muito mais interessantes, muito maiores, né? Deixa eu achar uma câmera legal aqui, ó. Peça mais próxima do carro. Essa aqui está boa. Ó, vou cortar caminho aqui, hein? A pedreira está logo ali na frente. Acho que vou passar por aqui mesmo, ó. Acho que tem um... Opa! Vamos na contramão. Acho que dá para entrar... Deixa eu ver. Não sei se dá para ir direto por lá. Não estou lembrado. Acho que foi por aqui mesmo. Só vou ter que deixar meu carro aqui. Ah, não. Tem que entrar na marca vermelha primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho quatro caixas. Ó. Opa! Ai, cagou. Ai, tombou. Ah, não. Deu certo ainda. Eu tenho quatro caixas de dinamite para pegar antes que eles comecem a detonação. É claro que eu vou usar aquele caminhãozão para amacetar elas, né? Já que eu não vou poder atirar. Porque se eu atirar eu vou acabar explodindo elas. Eu vou atropelar essa caixa aqui, ó. Primeiro eu vou atropelar esses caras junto, ó. Já era. Vou fazer o seguinte. Eu vou atropelar... Detonar todas as caixas. Depois eu passo recolhendo. Esse esquema aqui, ó. Tem mais duas aqui. Vou ignorar esses caras que vão tentar me atrapalhar. Mas já era. É só passar em cima. Também com um monstrão desse aqui. Não tem nem como, né? Falta mais uma caixa aqui no fundo, ó. Tem aquele cara de empilhadeira. Mas eu vou ignorar ele. Na verdade... Ah, na verdade... Não teve como, né? Ah lá, pegou fogo. Ah, já vou pegar a primeira aqui já. Aproveitar que eu sou a prova de fogos. Ó, bananas de dinamite. Uma de quatro. Vou correndo aqui. Ignorar os caras. Pra não perder tempo. Mais uma de dinamite. Beleza, duas. Mais duas, ó. Tem bastante tempo ainda. Um pouco mais de um minuto. Vem de boa. Posso vacilar mesmo pra... Acabar fracassando essa missão. Que equipamento? O que, mano? É o CJ. Ó lá, quatro de quatro. Agora é só fugir daqui. Já era. Ó lá. Agora é só eliminar esse cara aqui, ó. Tentou me atrapalhar. Nossa. O cara vai arrebentar com a minha vida. Não, não vou trocar. Nunca vou trocar a pistola comum pela distanciador. Apesar que depois eu vou ter que conseguir nível máximo em todas as armas. Pegar aqui a Sanchez e fugir. Seguir as setas pra escapar. Ali tem uma rampinha. Beleza aqui. Muito cuidado pra não tá aí embaixo. Tem que começar tudo de novo. Aí tem uns caras no caminho tentar me atrapalhar. Mas só ignorar. Ai, aqui quase não deu. Deixa eu ver aqui. Tentou subir aqui as escadas. Muito cuidado pra não errar e acabar perdendo tempo. Agora é só pegar essa rampa aqui. Aqui já tá bom. Só que aqui não tem tempo, mas é melhor ser bem rápido pra não... Os caras vão ficar te atrasando. Também não correr aí, ó. Esses caras ainda, ó. Pronto. Suzilei. Deixa eu ver por onde. Vamos pegar outra rampa. Velocidade. Ah, acaba não dando, ó. Acabei errando. Vamos pegar mais velocidade. Mais uma... Mais distância aqui. Aí, agora sim. Agora foi. Mais uma. Vou pegar mais distância aqui, ó. Os caras no caminho, ó. Foi metade da minha vida já, ó. Deixa pra lá. Consegui sair daqui, já era. Tem aqueles dois ali. Vou passar correndo perto deles aqui, ó. Tchau. Beleza, só esse. Agora é só fugir. Só levar a dinamite pro local de entrega. Deixa eu rampar aqui, ó. Olha a empilhadeira ali, mano. Beleza, tá aqui perto mesmo. O local de entrega das dinamites. Missãozinha até aqui de boa. Não tão complexa assim. Agora as missões secundárias da pedreira estão disponíveis. Eu vou estar fazendo elas mais tarde. Já que eu vou fazer 100%, eu vou ter que fazer todas as missões. Missão cumprida, mais 7 mil. Vamos lá pegar mais uma missão. De volta aqui ao cassino pra mais uma missão. Eu vou tentar manter de 3 a 4 missões. Dependendo se são missões curtas ou longas em cada vídeo. Onde você vai, bolo? Aqui. Eu vou pegar o que você tem. Como eu sei? Você me diga. Não é bom, cara. Você tem, uh, 47. Caramba. Você é um sorte de sorte para mim, sabe? Quando eu jogo com os outros, eu sempre ganho. Boss, olhe um olhar para esses dois chips. Um é um fake. Isso é incrível. Você nem nem tocou-se. Não, eu só me lembrou. Por que ele vai entrar com dois chips e parece tão preocupado? Você olhe um olhar. Ah, sim. O dragão aqui tem os olhos e um papel branco 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 branco. Insolent bairros. Eu vou fazer que os cassinos estão extremamente vigilantes. É claro que esses chips estão chegando. A família de Sendakwa tem um fábri de plástico em toda a cidade. Eu vou pegar isso. Man, olha. Não se desculpe. Eu tenho você. Vamos lá. Então, o Uzi não fica nada feliz em perder o jogo. E, principalmente, não fica nada feliz sabendo com os Sendakos que os Sendakos tem uma fábrica de plástico em um local aqui em Las Venturas. Então, se o DJ está indo para lá, dá um jeito nessa fábrica e em todos que estiverem lá e tentarem evitar. Las Venturas, como já sabemos e como dá para ver também, é uma cidade bem iluminada. É uma cidade composta por diversos cassinos. Tem muitos cassinos. O que mais tem nessa cidade é que são cassinos. Principalmente naquela avenida que a gente estava. Tem um do lado do outro. Inclusive, até dá para... Tem máquinas lá que dá para apostar, para ganhar dinheiro. E também perder muito dinheiro. Dá para perder todo o seu dinheiro. Dá para ficar com saldo negativo lá. Talvez possa ser que eu arrisque um pouco. Dar uma brincada lá com o CJ. Mas se não for necessário para o 100% nem... Nem vou fazer. Eu acho que só serve para perder dinheiro mesmo. Mas neste momento do jogo aqui, eu vou focar aqui nas missões de Las Venturas. Alguns episódios com algumas missões. Já que tem várias missões na história para serem feitas ainda. E à medida que você vai avançando na história, as missões vão ficando mais complexas e mais demoradas. No momento que chegamos aqui, ó. Aqueles mafiosos colocaram guardas de vigia na entrada principal. Acho que é a entrada principal. Acho que é aqui mesmo. Não. Entrada principal na outra rua ali. Vamos ver. Tem que... Ah, ele está aberto. Vamos ver. Já tem gente esperando a gente lá na empiadeira. Vou pegar minha arma aqui, ó. Pelo cantinho aqui, ó. Para não tomar tiro. Não sei se os caras perceberam minha chegada. Vou chegar metendo bala. Vou dar a volta aqui por trás. Tentar surpreendê-los. Olha lá. Usar a técnica do Big Smoke. E aí, quem é esse perigo? Alguém vai cuidar do Joker. Agora eu vou ter que destruir essas máquinas. Todo mundo tira aqui, ó. Olha lá o cara. Eita. Olha o cara ali. Nossa, pode vir. Morre. Nossa, bagaçou meu colete. Já era. Foi quase meu colete todo. Olha lá. Outro bagaçou aqui, ó. Pode vir, mano. Pode vir. Tá bom que eu pego habilidade na arma aqui, ó. Preciso pegar nível... Nível máximo aqui nas armas, né. Olha só. Vem no cantinho aqui, ó. Tá esperando eu entrar. Mais vagabundo ali no fundo. Toma. Tem que destruir os negócios também, ó. Uma shot, né. Tem que trocar. Vai ser muito útil. Olha lá. Lá no fundo. Se eu tivesse uma granada aqui, era mais fácil pra mim detonar isso aqui, né. Não sei se tem um jeito mais fácil. Não sei se dá. Mentira, ó. Nossa, você me... Olha, bem. Ó, consegui. Mas com certeza, se fosse uma granada, seria mais fácil. Mas eu vou fazer desse jeito mesmo, ó. Não sei se tá acertando. Tem dois inimigos, ó. Vou dar arma mesmo. Passando de munição, ó lá. Olha lá. Aqui, ó. Agora sim, ó. Aê. Cadê? 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 Vai lá fora. Olha lá. De novo, ó. Nossa. Um shot. Nossa. Rancou a cabeça do cara. Nossa, não morreu. Mentira. Três tiros pra morrer. Bora lá. Mais lá. Olha, será que esses caras da respawn infinito? Eu vou entrar pra terminar de detonar os bagulhos aqui, né. Olha lá. Ah, mas olha o que tem a molotov. Vamos ver se dá certo. Algum molotov aqui no meio dessas duas? Vamos ver. Vamos ver se destrói. Eu queria ter a granada, né. Mas tem essas paradas aqui. Vamos ver. Eu acho que... Ixi, acho que não acontece nada, hein. Olha lá. No meio dos dois. Olha lá. Será que ele pega fogo e daqui a pouco ele explode? Ah, o cara aqui, ó. Ah, vamos usar nele, ó. Ah, queima aí. Queima aí, otário. Olha só isso aqui mesmo. Minha ignorância. Aí. Mais isso aqui. No meio das duas. Aí, já era. Ótimo trabalho. O serviço tá feito. Volte inteiro para o cassino do Uzi. Vambora. Acho que não tem mais ninguém esperando a gente. Olha lá. Não, 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 cara. Que louco, mano. Toma. Eu cheguei em nível procurado. Que eu madei um cara, ó. Deixa eu causar o do caos aqui e nada, mano. Ela sumiu também. Ah, não vou nem pegar esse carro aqui, né. Eu acho que ele tá com o pneu furado. Vou pegar o carro que eu vim aqui mesmo, ó. O carro tem uma porta de cor diferente, ó. Trocaram a porta do carro e não pintaram. Vambora. Trampo feito. Missão bem... Não tão difícil. Só tomar cuidado para não morrer, né. Não estamos sendo perseguidos. Agora é só voltar. Como o jogo disse, só voltar em segurança e tá de boas. Essa missão foi bem de boa. Vai dar tempo de fazer mais. Nossa, mano. Topeleu a mulher. A mulher voou ali. Foi mal aí, tia. Como essa missão não foi tão longa, eu vou estar fazendo mais uma missão. Provavelmente lá no cassino. Além das várias missões da história que ainda faltam, tem bastante coisa secundária ainda. Várias atividades secundárias. Com corridas. Até uns coletáveis. Tem as ferraduras ainda. As ostras. As ferraduras são aqui nas aventuras. Mas depois de fazer um pouco de missão, eu vou estar até fazendo as ferraduras. Coletando. Todas as ferraduras. Vou alternar um pouco. Assim como eu fiz com as pichações lá, os grafites e as fotografias de Sanfiero. Eu vou estar fazendo um vídeo só delas, mostrando a localização. Também coletando. Aproveitar pra usar o jetpack pra fazer o deslocamento. Assim ficando mais fácil. Ei, Carl, como é que vai? Até o Woosie não vai ter mais problemas com essas ferraduras. O que foi isso? Olá? Quem eu estou falando? É o CJ. Ei, Troop, é você? Pode ser. Pode ser um algoritmo de governo tentando pegar seu cérebro, então não admires nada. O que é, cara? Eu preciso um favor, Carl. Eu pensei que poderia gastar em alguns carma chips. O seu crédito é bom? Eu levou alguns dos viajantes para o deserdoa da Peoria um pouco de noite. Nós nos enfrentamos a luz e nos comuns com o rei do Luz. Parece divertido. Como é? É o problema. Eu não sei. Eu estou em Los Santos. Eu me envejei em um banho de japonês por um tempo atrás. Eu não sei como eu fui aqui, ou onde os outros estão. Eles provavelmente estão bem. Eu não acho que eles eram Brits, um band, e eles são maneiros. Eles não têm experiência sobre o deserdoa. Ok. Onde você fez a camp? Eu posso ir para o ver. Eu levou eles em Marco de L'Oeste. Fantástica de luz. Eu estou olhando para eles lá. Eu estou olhando para eles. O Paul e o Maker são aqueles caras que aparecem... Pelo menos o Paul aparece no GTA Vice City. É ele mesmo. O True disse que eles estão perdidos em algum lugar no deserto. Então eu estou indo para lá. Então eu vou dar uma pulada na viagem aqui para não ficar tão longo. Já que é um pouco longe. Duas horas depois. Estamos nos aproximando aqui. Deus Castilho e Deus Diabro. Eles estão ali em cima. Tem que dar a volta e subir nesse morro. Fico aqui pensando se daria para fazer isso de helicóptero, né? Seria bem mais fácil. Pegasse aquele helicóptero de quatro lugares. Mas eu acho que não dá. Não sei. Vou fazer da forma tradicional mesmo de carro. Agora é só achar esses dois. Levar eles de volta. Olá! Ei, ninguém aqui? O True senti. Ei, por aqui. Ei, cara. Você está bem? Que diabos! Eu estou pegando. Estou me, velho. Onde estou? Eu não sei, cara. Eu estava no sonho. Eu estava no sonho com um pão de pão de pão de pão de pão. Quando esse negócio se tornou. Maca, você é um psico. Você fez isso novamente, não é? Essa peyote era malha. Você é feliz que eu trouxe alguns tubs. Eu te disse uma milha de vezes não colocar as coisas no meu bebê. Oh, pôr-se, filho. Quem é você novamente? Oh, eu sou um amigo da verdadeira. Ele disse que vocês vão precisar ir para a cidade ou algo. Mas eu sou um ráspareiro. Você não é um ráspareiro. Eu não consigo sentir os braços, R.P. Eu peguei o uso deles. Juste se, você cumprida. Nós passamos isso todos os dias. Oh, oh. Mano, o que vocês estavam fazendo ontem ontem? Ninguém tem um ráspareiro? Ah, então, onde eu estou levando vocês? Eu tenho um amigo, Rosie. Ele tem um trabalho de casinos em Ventura. Sabe? Tudo bem. F***, String. Oh, maravilhoso. Tudo bem, senhoras, vamos lá. Vamos lá, f*** Normandos. Bem, parece que eu não consigo sentir eles, honestamente. Ah, dava pra vim de helicóptero sim, ó. O veículo só precisa ter quatro lugares, ó. Aí, ó. Mas vamos de carro mesmo, ó. Do outro lado. Entra aí, mano. Quer que eu pegue vocês no colo? Entra aí logo. Vambora. Beleza, vamos levar a fazenda de cobras. Um lugar que fica aqui perto. Acho que eu não vou dar a volta, não, mano. Vou pular daqui. Meca, onde foram os garotos? Eu não f***, não sei, né? Eu lembro de cobras. Há muitas cobras. Essa é a forma de cobras, não é muito longe daqui. Vamos ver. Então, os caras estavam falando de cobras mesmo. Tão uma fazenda de cobras aqui perto. Então, vamos pra lá, ali perto, olha, ó. Você olha tão mal como um bebê, mano. Oh, 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 oh Como assim, mano? Já começa tomando bala? Ah, não. Só vamos ver agora. Deixa eu pegar a minha... Bazuca aqui mesmo, ó. Já era. Bazucada, já vai todos. Vambora. Ó, deu nível desprocurado. Ó, a gente tem uma defesa em polícia. Que isso. Aí, vambora. Tá longe, hein, mano? Cortar um caminho. A banda que eles se referem é a Love First, aquela banda que aparece no Jeterva City. Banda em qual o Paul é produtor. Aí os caras muito doidos, falando muita besteira, achando que o Rosie é uma mulher, mencionando. Uma Rose que eles se referem ao... é o Ken Rosenberg. Ken Rosenberg que aparece também muito no Jeterva City, logo no começo do game. E também, logo no final, né, quando você finaliza a história do Jeterva City, ele aparece lá com o Tommy. Aí vamos lá, vamos levar os caras aqui para o cassino. Eu tô lançando esse vídeo aqui depois de muito tempo, até sem episódios da série de Tassan Andres. Muito por conta de não ter tido muito tempo para gravar e editar. Quanto com o meu microfone que deu defeito. Tá meio improvisado aqui. Por isso eu faço vídeos mais longos, até para dar uma compensada. Por enquanto eu vou fazendo dessa forma, até que eu consiga um novo microfone e tenha mais tempo para gravar. Vamos lá, vamos lá, vamos ver a Rosy. Kemp Paul, aqui para ver a Rosy. Ei, mestre, tem alguém aqui para te ver. Oh, vá embora. Eu tenho uma migração. Oi, Rosy, filho, é eu, Paulo. Oh, meu Deus. Meu despoio está completado. Ok, deixe-me em. Rosy, como você, meu filho? Eu espero que um dia eu possa escapar de minha perpétual tormenta e retire em paz e conforto a milhares de quilômetros de qualquer pessoa que eu nunca conheço. E, em vez, eu entendo isso? Come on, é eu, Kemp Paul. Bem, olá, Paulo. O que uma surpresa. Quem são esses caras? Estes meus filhos, Maca e Co. Sim. Você quer que os caras doves, boss? Eu estou olhando para uma agora. Sim. O que é o caminho, mano? Bem, é bem, se eu senti aqui, para o meu rosto, em um rosto de rosto, com todos os mafios de de Liberty City, a Los Santos, que você, Kent Paul, deveria ver isso. O que está acontecendo, son? Muito numeroso, opressivamente insurmountable, e depressivamente fucking typical, mesmo para mencionar. Tudo bem, bruv. Palo pode ajudar. Dê-nos um espaço, por favor, son. Eu vou te dar um tinkle depois. Tudo bem. Não você, Mecca. Oh, você tchua. Unbelievable. E aí, Woolsey. Eu acho que eu encontrei uma maneira de escolar o Caligula, sem causar muito desespero. Podemos falar depois. É isso aí. Missão cumprida. Mais respeito. Eu vou estar finalizando esse episódio por aqui. Já foram quatro missões. Está ficando um pouco longo. Prometi um pouco longo, mas que não fique tão longo assim. Vou deixar as outras missões para um próximo vídeo. No momento que passe, toca meu celular. É o Paul que acabei de resgatar. Vai ter missão com eles ali também. Já apareceu até o ícone. É isso aí. Foi o episódio de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!